Eu não incorporo. Como saber o nome das minhas entidades ou guias? É sobre isso que eu vou falar hoje. Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjar. Me segue nas redes sociais, é tudo Pérola e é Manjar. As redes sociais que eu estou, isso tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E este é mais um vídeo sem edição que eu estou soltando aqui no canal. Então vamos ver, vamos fluir aqui a conversa suave, tranquilo, de boa na lagoa. Antes de continuar, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar muito like pra que o YouTube entenda que este conteúdo é interessante e também de se tornar membro macumbeiro pra fazer parte do Clube da Macumba. Lembrando que aqui em cima, nos cards, vai aparecer os vídeos exclusivos pra você que é membro aqui do canal. Uma dessas perguntas que eu recebi no meu Instagram essa semana e eu fiquei pensando, gente, mas pra que a pessoa quer saber o guia dela, sabe? Assim, sinceramente, eu fiquei pensando, pra que quer saber o guia? Pra quê? Não tem a necessidade, sabe? Por isso eu vou abordar nessa questão, assim, tentar aprofundar, esmiuçar um pouquinho, pra que você possa entender o ponto de vista. Às vezes, a gente, o que eu vejo muito nessa nova geração é as pessoas se apegando muito a nomes, a nomes, ah, o meu Exu se chama tranca-ruas, então vou fazer um negócio pra tranca-ruas, e o negócio é pra tranca-ruas e tal. E elas não percebem que existe uma questão que a fé nós podemos praticar ela sem precisar estar sabendo o nome daquela pessoa ou o nome daquela entidade. Muitas das vezes, aqueles que nos guardam, eles estão próximos a nós e eles estão vendo e sentindo a nossa conduta, sentindo as nossas atitudes. Então, se você reservar um tempinho do seu dia pra fazer uma oferenda, oferenda que eu digo assim, acender uma vela, fazer uma oração, não sei, servir um copo de água, uma bebida, o que seja, ele vai estar ali e ele vai estar recebendo independente se você souber ou não o nome dele. Você destina. Eu destino isso ao meu guardião, eu destino isso ao meu protetor. Porque se a gente fosse ver, ah, depende de saber o nome da entidade pra que ela realmente possa atuar na nossa vida, a gente não tava nem vivo até o momento que a gente descobriu a Umbanda. Porque muitos de nós, a gente só descobriu a Umbanda quando a gente já era adulto, já tinha 20 anos, 30 anos, 40 anos. Esses guias que aparecem dentro do terreiro de Umbanda, eles já cuidavam da gente muito antes da gente entrar dentro do terreiro de Umbanda. Não existe essa dependência. Ah, eu só vou cuidar de você se você entrar no terreiro de Umbanda. Se você não entrar, não cuida de você. Não funciona desse jeito. Só vou cuidar de você se você souber meu nome. Se você não souber meu nome, eu não vou cuidar de você. Não existe isso. Não é tão importante assim. É o que eu quero dizer. E falando disso, que não é tão importante assim, eu tenho o meu caboclo de Oxós. O caboclo de Oxós que nunca falou o nome dele até hoje. Eu já perguntei, sim, o nome dele, mas ele nunca falou. Porque não existe a necessidade de eu estar sabendo o nome dele. E mesmo sem saber o nome dele, isso não me impede de gostar muito dele, de fazer um agrado para ele, de acender uma vela para ele, fazer uma oração para ele também, por ele estar me acompanhando nesse caminho e nessa jornada. Agora, na questão, se você quer descobrir o nome da sua entidade, você pode, sim, fazer trabalhos para descobrir. Um deles é através da incorporação, mas como na dúvida a pessoa disse que ela não incorpora, você pode tentar trabalhar outros aspectos da sua mediunidade, na intuição, no sonho, com várias outras questões, ou até mesmo se consultando com outra entidade. Por exemplo, você vai no terreiro de umbanda, se consulta com uma entidade e você fala, olha, eu sou uma pessoa que não incorporo e eu gostaria muito de saber o nome da minha entidade X. Será que eu tenho uma entidade X que trabalha comigo? Por exemplo, eu tenho um boiadeiro que trabalha comigo, eu gostaria muito que ele se apresentasse para mim, gostaria muito de saber o nome dele. Eu sei que não existe a necessidade de saber, mas eu gostaria tanto de saber quem ele é, para conhecer um pouco a mais sobre ele. Sim, você pode fazer isso, que a entidade, se ela tiver autorização do seu próprio guia, ele vai te dizer o nome. Porém, assim, eu em particular, na minha doutrina, a gente não gosta muito dessa maneira. A gente sempre pede para que o médium da casa, incorporado, se dê o nome, risque o ponto, para que a gente possa realmente identificar a entidade. A gente não gosta que seja terceiros que falem, né? Mas a gente vê que essa questão de não incorporar aí é uma barreira e por isso que a gente recomenda, então, a próxima alternativa. Então, conversa com alguma entidade, vai tomar um passe dentro do terreiro, pergunte a ela se ele tem autorização de te passar o nome da entidade que te acompanha. Se ele tiver autorização, ele vai te falar. Se ele não tiver autorização, muito provavelmente, ele vai falar assim, olha, a gente vai tentar fazer um trabalho para que você consiga receber este nome através de outros meios. Esses outros meios podem ser, sim, através de sonho, numa intuição. Eu mesmo, o nome do meu Exu, que o meu Exu mal incorpora, né? O meu Exu, agora, guardião. Eu soube o nome dele através de uma intuição. De repente, eu estava no carro, assim, andando. De repente, pum, me veio o nome na cabeça. Ficou o nome na minha cabeça e não saía mais. E aí, eu fui vendo, esmiuçando, quando eu recebi uma outra entidade minha, eu incorporada, eu perguntei para a minha entidade se realmente aquele momento havia sido uma intuição, se eu tinha ouvido o nome do meu Exu na minha cabeça, se ele tinha falado para mim. Através da intuição e também através de sonhos. Nos sonhos, é muito claro para quando você recebe, porque a mensagem é muito direta. Ele não vai, por exemplo, aparecer uma entidade vestida de tal maneira e você vai ter que deduzir se aquela entidade é uma pomba gira, sete saias ou uma maré padilha. Não. Ela vem e se apresenta. Ela vem e diz, olha, eu sou fulana de tal e eu te acompanho, eu te guardo, eu te guio, eu estou aqui. E aí, depende muito de cada um. É claro que não são todos que têm todos esses tipos de mediunidade. Algumas pessoas têm intuição, outras pessoas não têm, assim como incorporação, que tem ou não tem, e também a mediunidade através dos sonhos. Você tem que ter muita paciência. Se por acaso você quiser tentar favorecer este processo, o que eu posso te recomendar? Faça na sua casa, acenda velas. Se for para entidades de direita, acenda velas dentro da sua casa mesmo. Oferte para aquela entidade, para que aquela luz, ela sirva de energia, de fonte de energia, para que você consiga ficar capacitado, para conseguir receber a mensagem dela. Porque muitas das vezes eles falam, somos nós que estamos muito fechados, enclausurados no nosso mundo, que não conseguimos ouvir. Então, você tenta fazer com que isso para quê? A vela, para ela elevar o seu potencial mediúnico, elevar o seu pensar, elevar a sua vibração, para que você consiga sentir a resposta daquela pergunta que você está fazendo. Se for de alguma entidade de esquerda, você pode proceder da mesma maneira, porém acendendo uma vela preta, se for para o prechô, uma vermelha, se for para a pombogira, e do lado de fora da sua casa. Acenda essa vela, se você quiser servir uma bebida para a sua entidade, claro, se você não for menor de idade, acenda uma bebida para a sua entidade, deixe ali com ela. Normalmente, Exus trabalham com o uísque 51, coloca essas bebidas, e a pombogira trabalha com champanhe rosé, aquele champanhe mais rosado. Pode servir, oferta a eles, agradece pela presença deles, e tenta se conectar. Existem vários vídeos aqui no canal, que eu fiz um vídeo, inclusive, sobre como você pode ajudar, facilitar, para descobrir o nome da sua pombogira. Eu vou deixar aqui em cima, nos cards deste vídeo também, este vídeo para você poder ir lá assistir, e ver se esse conteúdo pode te ajudar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou a Pérola de Amanjá, me segue nas redes sociais, é tudo Pérola de Amanjá. Não esquece de virar membro macumbeiro, para fazer parte deste clube aqui da Macumba. E um grande beijo para você, e até o próximo vídeo. Tchau!